Pesa! Pesa! Jesus! Calma, Fátima. Fátima, calma. Solta, menina, solta. Solta, Fátima. Não tem médico aqui não, Fátima. Não tem médico aqui não. Se controla, Fátima. Solta um pouquinho, Fátima. Chegou, chegou. Voltou, voltou, voltou. Ela já foi atrás da máscara. Seu 10 dias. Ai, meu ninguém voltou. É. A Kézia voltou. Voltou. Tchau. 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 Tchau tchau. 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 Que foco! Pega a mão! Pega a mão! A mala lá... A gente compra roupas novas para você! Olha lá! Olha o que é da sua colega lá no fundo da sua pele! Ah, eu fui... Não, né? Não! O que é passado? Caraca! Pesado mesmo! Ah, vai chorando! Cadê esse? Vejou a mala! E agora a mala? Vou lá buscar! Cadê a mala? A outra vez! Como é que foi a chumai? E a chumai? Terminou legal? A chumai! Ah, mãe! Nossa! Nossa! Vai lá pegar a mala agora, neném! Vai lá pegar a mala, neném! Vai lá e volta! A mala já está aqui! Tem que pegar o cartão de embarque! Onde está agora? Não, está aqui! Pode deixar o pessoal!